Coisas, amores, bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui hoje é um outro dia e eu estou fazendo aqui a introdução desse vídeo pra mandar pro canal, pra vocês ainda hoje, eu quero editar esse vídeo ainda hoje é o vídeo aqui dos 18 anos da minha neta e eu quero compartilhar com vocês, é claro gravei aqui um pouquinho pra compartilhar com vocês, espero que vocês gostem olha como eu estou no clima da copa, porque amanhã tem jogo e eu sou brasileira, nós somos brasileiros, é verdade, então sem fugir do tema o tema aqui é os 18 anos da Nátaly, da minha neta e gravei um pouquinho pra vocês espero que vocês gostem, tá bom? não esqueçam de deixar o like aí pra fortalecer o canal e vamos lá, né? Bora lá porque tem muita chuva por aqui, gente deixa eu virar aqui, ó o tempo está fechado e é muita chuva, gente é muita chuva vem embora, meu povo vamos lá meus amores, cá estamos aqui nos preparativos da festa da Nátaly nos 18 anos dela, da minha neta estou aqui preparando o feijão tropeiro aqui já está a carne seca aqui está o nosso, a nossa calabresa e o bacon, gente, já está frito está aqui no forno então vou preparar agora aqui o temperinho o cheiro verde já está lavadinho aqui, ó preparar aqui o temperinho pra o nosso feijão tropeiro ficou pra mim o feijão tropeiro o arroz e o vinagrete essas são as minhas tarefas, né? que foi dada, assim, pela minha neta ela me incumbiu de ficar com essa responsabilidade mostrando aqui pra vocês, ó aqui está o tomate o pimentão, a cebola lavadinho as vasilhas lavadinhas pra gente colocar, né? o nosso a nossa comida, né? e começa a uma hora da tarde parece que o sol abriu aqui, ó porque aqui é só chuva lá o pimentão como está de água mas vamos seguindo aqui com os preparativos para os 18 anos dela bora lá seguindo aqui ó aqui está o bacon e a linguiça a calabresa um paracinho de carne perdida ali pelo menos já está fritinho está só aqui no fogo baixo e aqui está a nossa carne de chá o coentinho eu já cortei e está na geladeira agora vou fazer o vinagrete corta o vinagrete, eu põe na geladeira e vou partir para o arroz estou no lucro ainda porque ainda está cedo, graças a Deus eu não sei como vai sair esse vídeo, gente, porque o meu outro celular deu pane aqui e eu estou gravando com o outro que eu tenho aqui, não sei como vai ficar se não ficar muito bom, me perdoe, mas vale a intenção eu quis gravar para registrar, para deixar o canal e trazer vocês aqui com a gente também certo? espero que vocês gostem de estar conosco se gostarem aí, deixem aí aquele like para a gente que ajuda muito na divulgação aqui do canal então vamos lá prontinho feijãozinho tropeiro está aqui no grau nosso arrozinho está aqui prontinho o vinagrete está ali na geladeira e agora vou cobrir aqui com papel alumínio e é isso, gente aqui é cheio de cor meus amores meus amores, voltei aqui, mostrando que o nosso feijãozinho aqui já está cozidinho e eu estou já preparando ali, o tempero o nosso tropeiro está aqui, refogando aqui tudo fritinho aqui já para misturar e o nosso cheiro verde está aqui simbora, meu povo, simbora porque a hora está passando daqui a pouco dá meio dia e o povo está tudo com fome bora lá chegamos já no espaço da nossa da festa aqui é o espaço a cena aqui maravilhosa de frente ali vai ficar a churrasqueira onde fica a churrasqueira o escuro já está ali adiantando vamos ali olhar o painelzinho a mesa tardezinha da Nath tá bom tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.